Música Moça, seu troco Você vai me pagar, Fernando Porque claro, a feia vai marcar os seus encontros secretos Fingindo ser reuniões de negócios Não tenho amigas para encontros secretos E ela não está aqui para isso Meu amor, vem cá, vem Eu tornei nosso compromisso oficial Você não viu a matéria na revista? Agora você vai me ouvir, Fernando Mendiola Música Será que não foi suficiente eu ter anunciado aos quatro ventos a data do nosso casamento, meu amor? Hum, para mim sim, mas para elas não Pode me garantir que não vão continuar te procurando? Acha que uma Valéria, uma Silvia, uma Carla Lagunes não vão continuar aparecendo por aqui? Carla? Carla Lagunes, ora, meu amor, está delirando? Está se sentindo bem? Carla Lagunes, ora Com o seu Fernando, seu nome? Carla Lagunes Em primeiro lugar, eu nunca tive nada com essa Carla Aham Em segundo, nenhuma delas se atreveria a vir aqui Com certeza já sabem do nosso casamento Por isso, para de sofrer, não há necessidade disso Se elas se atreverem a vir aqui, eu aviso, Fernando Eu perco a educação, tá? Tá, meu amor Vem cá Presidência da Conceitos Aqui é Letícia Padilha, secretária do seu Fernando Por favor, avise a ele que a senhorita Carla Lagunes está aqui Carla Lagunes? É, eu não sei se o seu Fernando está disponível Tá bom, vou avisar Quem era, Fernando? Quem era na ligação? A outra secretária Ela estava ali esse tempo todo Com licença, seu Fernando O que foi? Pode vir aqui um momento? O que foi? Desculpe, por favor É que é um probleminha pessoal Só vai levar um minutinho Vem Eu já volto Não sai daí, tá, meu amor? Eu volto já Deixa, amor Mas o que houve? Shhh, ligaram na recepção Carla Lagunes está lá Carla Lagunes? Carla Lagunes? Carla Lagunes! Não, 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 não Diz que eu estou em reunião Que eu não posso atendê-la Que depois eu telefono É, é Por favor, linda Faz alguma coisa Ela tem que sair Por nada no mundo Ela pode entrar nesse escritório A Márcia não pode saber Que essa mulher está aqui Por favor Eu estou te pedindo Calma, calma, senhor Calma Eu estou calmo Que bom Alô? O seu Fernando disse Que ela não pode entrar aqui De jeito nenhum Diga que ele está ocupado Manda ela embora logo Tá, claro Entendi Senhorita O seu Fernando está em reunião E a secretária dele No momento não pode interrompê-lo Avise que eu estou aqui Passe um bilhete pelo menos Ela já passou E ele mandou um recado Diz que depois telefona Ele não vai ligar Conheço muito bem E preciso falar com ele urgentemente Olha aqui, ô secretária Eu vou esperar aqui Até que ele me atenda Mais alguma coisa? Ela disse que vai esperar Sim, sim, sim Já escutei Faça ela ir embora A senhorita Lagunes Está disposta a tudo Ela não vai sair daqui tão cedo Se você quer saber Vou até aí Tá bom Então tá bem Não quero continuar discutindo Vou confiar em você Eu posso acreditar na sua fidelidade Não vou incomodar a sua secretária Ela cuide da sua vida particular Sim Com licença Pode falar O probleminha pessoal ainda persiste, seu Fernando Mas não se preocupe Mas não se preocupe Eu resolvo Obrigado Obrigado Ah, eu tô indo Quero ir à agência de propaganda Eu tenho dúvidas sobre o storyboard que mandaram E me preocupa o orçamento que entreguei pro Omar Tá? Tá Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Não, 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 não Não, não Você fica Fica O que é que houve? Temos que conversar sobre nós. Como é que você vai saindo assim sem acabar a nossa conversinha? É muito estranho, Fernando, porque você sempre foge da conversa. Não. É que quando conversamos assim juntinhos eu não consigo parar, meu amorzinho. Está, tudo bem. Então aproveito. Estava pensando que quando nos casarmos eu poderia parar de trabalhar. Assim teria mais tempo para você. Que? Não, 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 não pode parar de trabalhar. Achei que gostaria da ideia. Não, eu gostaria sim, mas o que seria da produtora? Isso aqui não funciona sem você. Não, 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 Márcia. Você é a melhor produtora executiva que existe nesse país. É. É. Bom dia, é a senhorita Carla Lagunes? Já posso falar com o Fernando? Não, eu sou a secretária dele. Ele está muito ocupado. Está em reunião com a diretoria. Então, vou esperar por ele. Eu não aconselharia. Ele não sabe a que horas vai terminar, mas mandou dizer que telefona mais tarde. Não vai telefonar. Eu mesma me encarrego de lembrá-lo. Assim que terminar a reunião falo com ele, eu prometo. Senhorita, entenda, por favor. O seu Fernando não vai atendê-la. A senhorita Márcia Villarroel está na reunião. Ah, ele está com a Márcia. Sim, por isso acho melhor que vá embora. Pois diga ao seu chefe que quero falar com ele na frente da noiva. Para que ela saiba o que aconteceu entre nós. Entendeu? Senhorita, senhorita não me obrigue a levá-la à força. Se você encostar um dedo em mim, não só a Márcia vai saber por que vim, mas toda a empresa. As pessoas na rua e também a imprensa. Diga ao Fernando que se ele não quiser um escândalo, que mostre a cara. Tá vendo? A senhorita Sexy Lagunes mostrou as garras. Eu vou chamar o Celso para tirar essa mulher daqui. Não, 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 não. Ela daria um escândalo. Ligue daqui a um minuto para a minha sala. Claro, tá bom. É só um segundinho que eu já volto. Sexy, por favor. Claro, eu andei procurando e eu gostei muito de um modelo para o vestido de noiva. Ah, sim, sim. E onde é que está? Vou pegar a guarinha mesmo. Não, 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 não. Mas por que agora? Por que sair? Por que quer me deixar aqui sozinha, meu amor? Não faça isso. É que está com a Alice. Hein? Pera, pera, não, não, não. Não, já volto. Carla Lagunes, não pode ser, não pode ser. Calma, calma, Fernando, calma, calma. Sim, as suas ordens, boa tarde. Alice, você se lembra daquela revista onde estava o vestido de noiva que eu gostei? Aham. Você me empresta? Ah, claro. Ai, eu deixei no carro, mas eu vou pegar. Não demora. Prontinho, ela já vai trazer a revista. Graças a Deus. O que houve com o probleminha? Conseguiu resolver? Não, senhor, ainda não. Dizem que se o senhor não for pessoalmente, não vão resolver. Hein? Tá bom, tá bom. Já vou, já vou. Com licença, com licença. O que aconteceu? Não querem dar o contrato dela, querem que eu assine antes. Olha só, esse Lopes é um sujeito desconfiado. Não acredita que eu o contratei. Olha só, esse Lopes é um sujeito desconfiado. Olha só, esse Lopes é um sujeito desconfiado. Olha só, esse Lopes é um sujeito desconfiado.